Box 54, Capa Tazico, Criador Frederico Pou, Expositor Fernando Gonzales, Sobrecimento do Cabanha Capa Juporã, Porto Alegre, Gidente Fernando Gonzales. Essa é a formação do pódio com os vencedores da categoria Master A do Frente Proprietário 2023. Esse é uma fera. O pódio com os vencedores do Cabanha Capa Juporã, Porto Alegre, Gidente Fernando Gonzales, Sobrecimento do Cabanha Capa Juporã, Porto Alegre, Gidente Fernando Gonzales, Sobrecimento do Cabanha Capa Juporã. O pódio com os vencedores do Cabanha Capa Juporã. O pódio com a Tech-Pied'mos, tornando um fogão jupém kmu, vimos o pódio com o 소�ismo do Cabanha Capa Juporã, Porto Alegre do Cabanhaê Capa Juporã. O pódio com os vencedores do Cabanha Capa Juporã, Porto Alegre de Barr�,asti Vorações Kimas. Média Atenção dos 11.308. 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 Obrigado. 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 Concluindo a prova do 4º e a meta 11.792. Não vai deixar de surpresa para isso. 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 Autorzados. E aí 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 Desculpem-se lágrima. Desculpem-se lágrima. Tratado. Algo de salão. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Comidação para o nosso país E a mesa 12 e 4, sempre 12 e 4. E a mesa 12 e 5. A CIDADE NO BRASIL 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 Curica Parodrom, 54. Alcançados. 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 Menos. Autorizados. Alcançados. 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 Alcançados.